Não se dá nem conta Não se dá nem conta Brilha minha alma Tremo ao seu lado e me forja a calma Ele é o motivo que o amor desperta Ele é o meu delírio depois deserta Essa covardia do meu amor por ela Faz com que a veja igual a uma estrela Tão longe, tão longe que ela está Que eu espero nunca poder alcançar Essa covardia do meu amor por ela Faz com que a veja igual a uma estrela Tão longe, tão longe que ela está Que eu espero nunca poder alcançar Não se dá nem conta que sempre tem sido Negar-me as coisas que tenho pedido E em noites tristes vazias de sono Eu amo sozinho e me sinto seu dono Não se dá nem conta como a tenho amado E já conversamos sem termos falado Que é sua alma fria o que me atormenta Esse jeito louco que sempre me tenta Essa covardia do meu amor por ela Faz com que a veja igual a uma estrela Tão longe, tão longe que ela está Que eu espero nunca poder alcançar Essa covardia do meu amor por ela Faz com que a veja igual a uma estrela Tão longe, tão longe, tão longe que ela está Que eu espero nunca poder alcançar Essa covardia do meu amor por ela Faz com que a veja igual a uma estrela Tão longe, tão longe que ela está Que eu espero nunca poder alcançar Essa covardia do meu amor por ela Faz com que a veja igual a uma estrela Tão longe, tão longe que ela está Que eu espero nunca poder alcançar